Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A história bíblica de hoje é Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao versículo 5. No final da história bíblica vai ter a oração do padre Cleber, servo angelista. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda da consumação do século. E ele lhe respondeu. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo. Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre. Amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do padre Cleber, servo angelista. Jesus se retirou-se com seus discípulos para o mar, e seguiu a uma grande multidão vinda da Galileia, e da Judéia, de Jerusalém, da Otão, e do Neia, do Alain e do Jordão, e dos arredores de Tiã e de Cidônia, veio a ele uma grande multidão a ouvir o que ele fazia. Ele ordenou aos discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não comprimisse. Coroa muitos, de modo que todos os que lhe padeciam de alguma mal, se enrojavam a ele para otorgar. Quando os espíritos imundos ouvinham, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o filho de Deus, e Ele o proibiu-se rapidamente. Que dissesse, que te amasse com isso. Palavra da salvação, glória a Vosso Senhor. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, fica comigo, venha Jesus. O que Jesus não quer, Jesus não quer se tornar conhecido antes do tempo. Porque o que Jesus queria era pregar a todo o reino de Deus, a pregar a mensagem para as irmãs, para depois realmente, aí só faz consequências de se morrer pelo mal e tanto. Agora, o que Jesus não quer, se aporta a sua hora. É por isso que Jesus repreende até Santa Lás, porque Santa Lás quer tornar Jesus conhecido. Ah, então Tu és o Filho de Deus, Tu és aquele que teve que vir. Quando o espírito imundo, ele prostra, pronto, os prostra-se diante dele e ele entrava. Tu és o Filho de Deus, e ele é o proibiu-se de verdade. Quer dizer, Santa Lás é um estudo, filho, para a sensação do que o Palavra vai dizer. Santa Lás pode te elogiar você através de alguém. Se for para desmarcar, Santa Lás pode colocar uma baita, um mulherão, enfim, um mulherão, para você trair, ou um rapaz, assim sim, como desvote, para você trair, enfim, para você trair teu esposo. Santa Lás não faz isso, porque Santa Lás não tem falta, o Santa Lás quer destruir, mas não tem amigo, parece que carrega lá com a sua amizade. Amém. Amém.